Deputado Bira do Pindaré. Senhor presidente, agradeço a deferência. Dizer, senhor presidente, que é impossível ficar calado diante do que está acontecendo em nosso país. Sobretudo pela situação da Amazônia, que está em chamas nesse momento. E por mais que o governo se esforce em querer tapar o sol com a peneira, é explícito a participação direta, decisiva, do governo federal, do governo do Bolsonaro, nesta situação. Ele é o maior incentivador dos crimes ambientais. Ele estimula pelo seu discurso. Ele ataca a ciência, ataca as universidades, destitui o INPE, que é um órgão de referência. Ataca a fiscalização, chamando os fiscais de xiita. Quer dizer, essa situação que a gente vive não é nenhuma novidade. Foi eleito com esse discurso e, por essa razão, hoje as queimadas aumentam e colocam o Brasil perante o mundo no maior vexame que a gente já viveu nesse tempo curto, espaço de gestão, período, nesse início de governo. É o maior vexame que o Brasil já passou até agora, é o que nós estamos vivendo em razão da situação da Amazônia. E aí invoca a soberania. Todos nós defendemos a soberania nacional, mas como defender a soberania sem fazer o dever de casa? É preciso que o governo cumpra com o dever de defender o meio ambiente. O que aconteceu em Brumadinho foi um alerta da importância que é as políticas ambientais. Agora a Amazônia já chega de silenciar diante de tanto crime contra o meio ambiente que afeta as presentes e as futuras gerações. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado.